E aí galera, vou mostrar aqui como está o andamento da coisa Deixa eu ligar a lanterna, aqui a lanterna ativa, mesmo que não esteja O painel wall será colocado na sequência Já está aqui O painel wall Então tem bastante material aqui ainda para ser utilizado O cantinho da bagunça também Aqui já começa a tomar bastante forma Escada já colocada Não ficou exatamente do acabamento que eu queria Mas isso eu não vou conversar com o serralheiro Bicho serralheiro é foda Olha a dica para quem está fazendo dois, está cortando, tem espaço para fazer Vou usar a própria chapa do container Ficou feia essa porra aqui, mas isso aqui vai... Desculpa o palavrão, mas isso aqui vai ser depois alterado Vou fazer, na real, só pintado, limpado e pintado Então vai ser lixado aqui ainda e pintado Para segurar o teto, aqui está um solto Deixa eu ver se consigo levantar aqui sem machucar a mão Olha, está vendo o teto trabalhando? Ai que cacete, não consigo mexer muito aqui Mas o teto baixa se você corta, mesmo deixando um bom pedaço aqui Aqui vai ser feito um processo de parede com drywall Então, esse canto é que causa do corrimão O cara não acertou a posição aqui da escada com o corrimão Vai ter um trabalhinho a mais para resolver depois O acesso Ficou bom aqui eu fazer um acesso para os outros cômodos Então, acesso para os outros cômodos que cortei hoje Não fiz o acabamento em cima ainda, está meio torto Só fui cortando Aqui vai ser o acesso ao meu quarto Quarto do casal Então o quarto vai ter uma parede aqui Vai seguir ele para o outro lado Porque aqui vai ser o quarto Então o quarto vai ficar bem grande Nessa linha vai ter uma parede Onde vai ser o closet 5 metros e pouquinho, 5 metros e 20 Passou aí 5 metros e 20 24 da minha filha Com acesso Para o outro lado Aqui vai ser um banheiro completo A partir daqui, 1 metro e 40 Por 2 e pouquinho Vai ser um banheiro bem completão Com bom espaço Um quarto de visita Um pouco mais para cá Passou o banheiro vai ter um quarto de visita Aqui o acesso O visto do outro lado Chega, sobe a escada Minha filha vai vindo aqui Vai para lá para o quarto dela Ou vai para o banheiro tomar banho Vai fazer o que for Aqui é o acesso ao quarto Do lado do piso térreo Para o piso 1 Aqui por enquanto Não vou mexer Vou deixar pronto Só o drywall Piso, tudo certinho Depois vai ser feita uma escada De dois patamares Para subir para o container de cima Que eu vou cortar Depois Então a segunda etapa do projeto Que, nas minhas contas Valeu mais a pena investir Em mais dois containers E depois mexer Então, aqui volta Vai ser Ali está a cobertura Vai vir outra cobertura Por cima dessa Aqui vai ter o piso Igual a esse Não igual a esse Mas vai ser similar a isso A estrutura Vai ter entrada De De luz Em todos os pisos Com as fachadas de Com as fachadas de De vidro A escada como ficou Ficou bem larga O pessoal achava Olha o que vai fazer no meio Está aí o meio Não vai ter um acabamento Da escada ainda Vai ter que resolver Uns BOzinhos ainda Mas é aí que está Está se formando Minha casa container aí Não é nenhuma casa É um triplex container Aqui atrás Aqui ainda Vou mostrar para o pessoal Está um cantinho vazio Aqui antes era meu Onde que eram os quartos Da minha antiga casa Eu mantive o piso Depois eu vou fazer Um acabamento aqui atrás Isso aqui é de menos Gente Perto que tem Perto da casa Que era antes Então é isso Está aí Minha casa container Está andando a obra Vai atrasar um pouquinho Devido a greve Dos caminhoneiros aí Mas que se dane Estamos apoiando também Então Estamos aí Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas por TIAGO 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 e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma